Pessoal, vamos falar da casa que o Lula alugou, hein, meu amigo? Que casinha, mifuruca, hein? Essa notícia foi sugerida por Babu, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa, cara, né? É, meu amigo, não é brincadeira não. O Lula casou, né? Agora arrumou uma casa pra ele em São Paulo. Saiu lá do apartamento que ele morava lá em São Bernardo do Campo e foi para São Paulo mesmo, para os jardins, um lugar luxuoso, um lugar ali de primeira lá em São Paulo. Não é bairrozinho, mequetrefe, não, meu amigo. Aí alugou um sobrado de 700 metros quadrados no alto do Pinheiros, um dos bairros mais chiques de São Paulo. Olha que coisa. A casa, lógico, possui muros altos, né, pro cara poder se proteger, medroso pra caramba. Não quer ouvir xingamento. É um bunker em plena capital paulista, realmente. Mas tem lá quatro suítes, oito banheiros, living, piscina, jardim. Tem umas fotos aqui, olha só as fotos da casa do Lula. Ela estava pra alugar por 20 mil reais. Não se sabe por quanto que ele fechou o negócio. Estava pra alugar por 20 mil reais ou pra vender por 5 milhões. Mas, pelo que se sabe, parece que ele alugou a casa, não comprou, né. É aquele negócio. O mais provável é que não tenha sido nem ele que alugou a casa. Vai ver se não foi um amigo que alugou a casa pra ele. Enfim, é aquele negócio. Tá aqui as fotos da casa e coisa e tal. Que bacana, piscinão, ó. Que legal. Muito bonita a casa. E a grande pergunta que não quer calar, né. Quantas televisões será que tem nessa casa? Porque não pode ter duas, né. O Lula já falou que esse negócio de ter duas televisões é esbanjar dinheiro. Não? Que absurdo. Como assim ter duas televisões numa casa? Pessoal que fica esbanjando. Essa classe média brasileira que não pode. Pessoal ruim que fica tendo duas televisões esbanjando dinheiro. Tem que ficar mais pobre vocês e coisa e tal, né. Isso que o Lula acha das pessoas que tem duas televisões. Então, eu imagino que ele, como é um candidato dos pobres, né. Ele se diz candidato dos pobres e coisa e tal. Eu imagino que ele não vai ter duas televisões nessa casa, né. Será? Pois é. Você imagina o que vai acontecer nesse caso, né. Lógico que vai ter um monte de televisão lá. Mesmo que não tenha televisão. Olha a casa, meu amigo. Isso aqui é uma mansão, pô. Enfim. Besteira isso daí. É o que eu falo sempre. O problema aqui não é Lula ter essa casa, não. O Lula é um ex-presidente. Ele ganha salário alto pra cacete. Ele poderia perfeitamente comprar, alugar essa casa, ter essa casa. Não é isso que é o errado. O errado é a hipocrisia dele ficar criticando a classe média, ficar se dizendo candidato dos pobres e coisa e tal, enquanto vive num luxo desse. Que porcaria de candidato de pobre é esse? Bom, outra coisa engraçada que saiu ontem, que aliás os esquerdistas estão chateados com a Folha, estão criticando a Folha, estão dizendo que a Folha virou bolsonarista. Essa reportagem aqui, os escorregões do Lula em linguagem inclusiva viram alvos de aliados e rivais. Bom, qual que é a história, né? O pessoal da esquerda virou totalmente esquizofrênica, vocês sabem, né? Ela embarcou nesse negócio de identitarismo, de linguagem neutra e coisa e tal. E isso mina a comunicação na própria esquerda. E daí eles têm aqueles costumes, por exemplo, de falar que não pode falar de esclarecimento. Porque esclarecimento quer dizer que, tá claro, tá falando da pele branca e coisa e tal. Olha que absurdo, não tem nada a ver. Esclarecimento quer dizer de clarear, de jogar luz. A luz não tem nada a ver com cor de pele, com pele branca e coisa e tal. Não é a luz, gente. E aí, mas pra linguagem inclusiva não pode falar isso, porque você tá elogiando a pele clara. Não pode falar isso. O pessoal, eles pegam qualquer coisa que possa, de alguma forma, ser entendido e querem mudar a palavra, querem mudar a língua. A gente sabe o objetivo disso daí. O objetivo é a parte da teoria crítica marxista. A gente já falou sobre isso, tem um vídeo lá no Visão Libertária explicando essa estratégia deles. Aquela ideia de que o Marx imaginava que haveria a revolução, a revolução do proletariado aconteceria naturalmente, só que a revolução nunca aconteceu. A primeira internacional socialista ficou esperando revolução e nunca aconteceu de fato. E daí os intelectuais marxistas começaram a levantar que não, porque existem outras estruturas de poder na sociedade que evitam que a revolução aconteça. Tem a família, tem a religião, tem não sei o que lá, tem a... Enfim, e aí o que eles imaginaram? Que a única maneira de acontecer a revolução do proletariado comunista seria minando todas essas estruturas voluntárias de poder que surgem na sociedade. Ou seja, o problema não é só o capitalismo, o empregado e patrão e coisa e tal. O problema do comunismo é isso, porque os patrões são malvadões e os empregados têm que se rebelar contra os patrões, mas pra isso é preciso destruir essas outras estruturas de poder que estão em volta dessa estrutura social. E a ideia é justamente isso, jogando uma pessoa contra a outra, jogando um grupo contra outro, é o que fazem as esquerdas, é o que faz a teoria crítica marxista. E ela tem crescido muito nos últimos tempos, a gente tem visto isso daí. Na era da informação descentralizada e distribuída, é natural que as pessoas, cada um acabe falando apenas com pessoas que pensam parecido com você, e aí no final das contas, todo mundo tá em bolha nesse momento. Não tem esse negócio de achar, ah não, fulano tá numa bolha, tá todo mundo em bolha, a gente tá numa bolha, eu tô numa bolha, você tá numa bolha, tá todo mundo em uma bolha. A gente tá naturalmente buscando informação com pessoas que pensam como a gente. Isso é natural numa sociedade organizada dessa forma. O problema disso é o pessoal da esquerda que não percebe que eles também estão numa bolha. E daí eles começam a zunir pra esquerda radical, justamente porque começam a ouvir só entre eles, aí começam a achar que é super normal dizer que esclarecimento é uma coisa errada, não pode falar esclarecimento porque isso daí é uma coisa que tem a ver com pele clara, o que não é verdade. Esclarecimento tem a ver com clarear as coisas, jogar luz sobre a situação, não tem nada a ver com tom de pele, nunca teve. Enfim, e aí o PT, o Lula, usou isso, ao invés de falar que ia esclarecer alguma coisa, falou que ia escurecer alguma coisa. Aí você... Caramba. Repara a coisa, como é que você começa a minar a própria língua, a própria estrutura da fala, da forma como as pessoas pensam. É a mesma ideia, negócio de gênero neutro e coisa tal, que não tem propósito nenhum, não ajuda ninguém em nada naquilo. E, no entanto, a ideia é justamente essa, que você comece a poder criticar as pessoas por usar palavras normais, palavras que são cotidianamente usadas na nossa língua. E isso é uma coisa que eu já falei pra vocês também, esse fenômeno das bolhas, a gente tá só no começo disso, gente, vai piorar muito. Eu não vejo como a gente vai sair da situação em que, em muito pouco tempo, as pessoas não vão compreender o que uma outra bolha fala. E o caso da bolha da esquerda é clássico, eles estão mudando tanto a forma de falar, estão se exigindo tantas mudanças, que daqui a pouco você não vai entender mais o que eles falam. Mas, enfim, parece que aí essa esquerda identitária, que é o grande inimigo do Lula, porque, na verdade, o Lula é um comunista das antigas. Ele é da época de patrão, empregado e pronto, e ponto final. Getúlio Vargas, o mesmo esquema de Getúlio Vargas, Marx, Lenin, Stalin, aquele pessoal que matou milhões de pessoas aí no mundo. Essa coisa de identitarismo, de teoria crítica marxista, isso é uma coisa mais moderna. Só a geração mais nova que tem esse troço, não é a geração do Lula. Então o Lula tá meio perdido nisso daí. E é até aquilo que eu falei pra vocês. Por isso que eu acho que o Eduardo Leite tinha muito mais chance que o Lula nessa eleição. Porque o Eduardo Leite é um cara mais antenado com essa porção progressista, essa porção mais identitária da esquerda. Enfim, essa turma tá atazanando o Lula, querendo que ele mude a linguagem dele. Não pode falar índio, tem que falar indígena. Não pode falar de escravo, tem que falar escravizado. E olha só, as feministas ficaram ofendidas porque ele disse que tava com tesão de 20. Que tem 76 anos de idade, mas tesão de 20. Por que as feministas ficaram chateadas com isso? Mulher não tem tesão. Mulher tem tesão também. Eu imagino, eu não sei, mas eu imagino que mulher com 20 deve ter mais tesão do que mulher com 80. Então, ou seja, no final das contas, tesão de 20 não quer dizer nada em termos machistas ou feministas, né? Mas as feministas não gostaram. É o que eu falo. Essa teoria da esquerda, ela é legal, ela destrói estruturas, né? Esse é o objetivo dela. Só que ela é autofágica, porque ela acaba destruindo a própria estrutura da esquerda. Ela acaba impedindo que as pessoas consigam falar de forma lógica, se expressar, se coordenar entre si. Então, vão acabar se destruindo sem perceber o que tá acontecendo, né? Aqui o Lula falando, quero fazer aqui um escurecimento. Um esclarecimento. Caramba. Aí o pessoal criticou porque escurecimento não pode. Porque escurecimento tem a ver com a pele escura. Não, gente. O escurecimento tem a ver com falta de luz. Não é pele escura, não tem nada a ver. É igual quando o pessoal fala, não, que expressão, vem nuvens negras no horizonte. Gente, o negro é da nuvem. É a nuvem. Nuvem de chuva. Vocês já viram nuvem de chuva? Ela fica negra, ela fica escura mesmo. Não tem nada a ver com tom de pele de pessoa, com raça, com dizer que raça escura é pior do que raça clara. Não tem nada a ver com isso. É a condição do céu. Todo mundo sabe isso. Nuvem escura é de chuva. Traz tempestade. Enfim, fica esse negócio, esse tipo de tentativa de ligar as palavras com raça, machismo, feminismo e coisa e tal. Pois é, deixa esse pessoal com isso. É o que eu falo. É bom esse pessoal adotar bastante essa linguagem porque isso é autofágico. Eles vão destruir a eles mesmos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as palavras com raça.